A Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, publicou no dia 23 de dezembro o edital de vagas ociosas com a oferta de 1.064 vagas, onde essas vagas estão distribuídas nos respectivos campos Chapadinha, Imperatriz e São Luís. O candidato interessado deve procurar um desses campos, as suas secretarias de campos, para efetivar sua inscrição. Ele não deve esquecer de levar a sua nota, a sua nota do Enem, o seu boletim de nota, aonde será necessário para que ele faça a sua inscrição. O período de inscrição será de 19 e 20 de janeiro, como eu já havia falado nos seus respectivos campos, e com a oferta de 1.064 vagas para o primeiro semestre de 2015. O candidato que pretende concorrer a uma das vagas ou sós que estão afetadas para o semestre de 2015, do primeiro semestre, devem se dirigir a um dos campos de oferta, Chapadinha, Imperatriz ou Campos de São Luís, procurando as respectivas secretarias de campos. Em Chapadinha, a Secretaria do Campo de Chapadinha, a Imperatriz, a Secretaria do Campo de Chapadinha, e aqui em São Luís, o Centro Pedagógico Paulo Freire, o laboratório do BCT, onde o candidato vai se dirigir e lá fazer a sua inscrição. As inscrições serão no dia 19 e 20 de janeiro. O candidato deve estar atento ao edital 314, publicado na página da UFAM, desde o dia 23 de dezembro de 2014, onde tem todos os procedimentos e as regras como se darão essa oferta dessas vagas do primeiro semestre de 2015, que trata das vagas ou sós.